Vem aí, Gianni Albertoni! Ou a banda do Circo do Faustão de Luiz Esquiavon! Atenção que é um número super sensual, com Vander Rabelo. O instrutor é o próprio Vander, conhece mágica. Presta atenção, pra votar 884... 030310, 88416. SMS 88416, ou pela internet. Tira o letreiro, a galera vê a Super Gianni. E olha lá! 1,80m de mágica, fora o salto alto que foi presenteado pelo noivo dela, o Glorioso Golbet. Noivo não, marido. Estou casado há 300 anos. Olha lá! Estou casado? Estou casado? Estou casado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Vander foi criado no Circo Garcia, especializado em mágicas e malabares. Trabalhou até na Arábia Saudita. Hoje é dia de mágica e no Circo do Faustão. Ô louco!